Dia 3 Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estamos aqui pessoal, novamente com This War of Mine, o primeiro jogo indie que estou fazendo série aí pro canal E parece que começamos esse terceiro episódio da série com uma notícia não muito boa Fomos atacados, alguém veio à noite para levar nossas coisas à força Puta que pariu, era só o que me faltava Fomos atacados durante a noite, Bruno estava em busca de suprimentos e trouxe algumas coisas interessantes Bom, esses recursos que a gente conseguiu aqui foi no último vídeo né Quando saqueamos novamente aquela casa lá Pegamos oito madeiras, alguns legumes Essas gotinhas de água aqui, que é água, obviamente E alguns medicamentos Alguém tentou nos roubar Não pareciam muito determinados, então eles causaram poucos danos Ainda bem que todos estavam armados Pevol se feriu, mas os sacadores não roubaram nada Somos capazes de nos defender Isso daí caralho Não roubaram nada, a gente é capaz de nos defender Isso aí velho Bom, vamos lá então O Bruno tá com fome, tá cansado também Vamos mandar ele fazer então algumas comidinhas aí pro pessoal né Vamos fazer então dois pratos de comida Dois pratos de comida Pegar o Pevol aqui, que está levemente ferido Pra colocar uma faixa ali né, nesse ferimento dele A Katia tá com fome, muito cansada Isso porque, coitada né, madrugou duas noites seguidas Pra proteger aí O nosso abrigo Bom, vamos lá então comer alguma coisa Pevol Depois de comer aqui, tu vai descansar cara Porque tu tá ferido né Tá enfaixado agora O negócio é descansar E vamos botar aqui a Katia pra comer Alguma coisa também E pra ir dormir Porque pô, madrugador as noites aí Nenhuma coruja consegue né Vamos lá Agora aviso do Bruno fazer comida pra ele O Bruno é o bom cozinheiro né, o gourmet Então ele tem que comer por último Tem que primeiro fazer comida aí Pros manos né Da família Bom Vocês podem ver que eu tô com a tela um pouco mais aproximada né Aqui no ambiente do jogo Isso porque alguns inscritos me pediram isso Eles acham melhor de ver O que os personagens estão pensando né E falando E eu também Como posso dizer Eu tô de acordo mano É bem melhor mesmo assim Mas eu tenho que me acostumar Porque tipo, eu gosto de jogar assim Porque daí eu posso, por exemplo Fazer com que eles façam coisas muito mais rápido Tipo Se eu quero ir pra, sei lá Lá pra baixo da Na cama ali É só eu pegar e clicar no cara E depois clicar na cama Tá ligado Não tem que tipo Tá com a tela aproximada aqui Daí descer E depois clicar Sabe É uma coisa que eu tava preferindo fazer assim Mas se vocês preferem desse jeito aqui Desse modo Eu vou fazer assim Eu tenho que me acostumar daí Certo Bom Eu botei aqui pro Bruno Fazer um negócio pra eu tá coletando água E parece que estão me batendo na porta Na nossa casa Vamos ver Ah, não tem como eu te selecionar Puta merda Eu cliquei em cima do cara Pensando que tinha como selecionar Mas não tem Eu acho que isso daqui é o mercante, pessoal Puta merda Só que falta Agora a mulher tá bem cansada aqui A Kátia E ela que é uma negociadora boa Não vai ter como falar com o cara Ou vai Ah, vai lá Depois tu dorme A gente precisa fazer uma faca aí Pra deixar pra quem for vigiar A casa Nos defender, né Para com que ninguém aí Venha nos roubar novamente à noite Bom Fiz aqui o coletor de água Ele vai coletar a água da chuva Pra gente tá podendo Montar, né Construir água mais facilmente E a gente precisa só de um filtro Esse filtro aqui a gente consegue fazer pela Crafting Table que está aqui E nos custa alguns materiais Certo Vamos negociar ali primeiro Com o mercante O que a gente precisa? A gente precisa de quatro negocinhos de arma Pra tá fazendo aí uma faca E um desse material aqui Que tava faltando também Pelo que eu vi antes Bom Vamos dar Esse Essa joia aqui, né Aí Conseguimos negociar Tudo bem Podemos entrar em um acordo Vamos lá então Estarei aqui Se precisar de mais alguma coisa Vamos clicar aqui no X Que a gente não precisa de mais nada Esta parte da cidade é perigosa Mas eu vou tentar voltar aqui outra vez Certo Beleza Obrigado aí senhor mercante Agora ela tem que voltar a dormir Ela tá muito cansada Coitada Ela tá um pouquinho mais rápida agora Porque ela já deu uma descansada E vamos lá montar uma faca, né Mandar o Bruno ali montar Uma faquinha Esse cansaço Que o Bruno tal Acho que pode ser solucionado Com a cadeira Eu não sei direito Se alguém souber Por favor me diga Nos comentários E aqui ó Vamos montar então Uma faca Pra deixar Pra quem for vigiar A casa Essa foi uma dica Que um inscrito Me deixou aí Nos comentários Outra também foi Fortificar aqui a casa Pra com que a gente Não seja roubado Tão frequentemente E ele também falou Pra mim cuidar Os vícios Dos personagens O Bruno Ele é fumante Então eu tenho que Conseguir cigarros Pra ele Senão ele fica Deprimido Triste Até entrar em depressão E pode até mesmo Se suicidar O negócio aqui é hardcore Vamos ver O que a Katia é É dependente De cafeína E o Pebble Vamos ver o que o Pebble é Bom O Pebble é o cara O cara mais macho Assim tá ligado Não é dependente De nada Ele não é viciado Em nada Então a gente vai ter Que tá fazendo uns Back aí pro Bruno E tá pegando café Pra Katia Bom Aqui eu não preciso De mais nada Vamos ver o que eu preciso De tá usando aí Pra mim tá podendo Fazer um upgrade Na serralheira Bom Precisa de Bastante madeira E bastante recurso Aqui Bastante componente E pra melhorar Crafting Table Vamos ver Também Bastante das duas coisas Bom Eu acho que essa noite Eu vou novamente Naquela casa Tá pessoal Peço desculpas Por estar indo tantas vezes lá Mas é necessário Porque Assim eu posso limpar Totalmente o que tem lá Vou levar junto comigo A pá E Outros materiais Pra mim tá podendo abrir As portas Que eu não consegui abrir antes Vamos ver se a gente tem Notícias novas nesse rádio Sintonizar aqui Temos alguma coisa aqui A gente tá tocando Música clássica Bom A gente tá tocando música Também pra não deixar As pessoas tristes Isso então Vamos deixar depois O que tem por aqui Os próximos dias Serão encelerados Perfeito para um passeio No parque É Um passeio no parque Pra tomar um tiro de sniper Na cabeça né Só se for E aqui tem alguma coisa Tem mais nada não né Vamos dar minha volta Então O que temos aqui O líder rebelde O líder rebelde nos instruiu Para alertar os ouvintes A não cruzarem a linha de frente Da batalha O não cumprimento Está ordem Pode resultar em morte Tá Nenhuma notícia aqui Nos agrada até então Aqui Apesar do contra-tex Esperar dos rebeldes Esse aqui a gente já tinha visto No vídeo anterior Tá Nenhuma nova novidade Vamos deixar então Aqui na música clássica Cadê a música clássica? Não é aqui? Por aqui né Aí Vamos deixar essa musiquinha tocando Espero não tomar um copyright Pelo counter id Pra quem não sabe O counter id É um bot Que Quando ouve alguma Música conhecida É um bot do youtube Quando ouve uma música conhecida Já pega e já dá Logo Um flag Ou um strike Direto no canal Um strike E já Direto calou na hora Né mano Então tem que tomar cuidado Com isso Já está quase Escuro né Quase Sete horas já O pé Vou estar se recuperando E a Kat Ainda está Tá cansada Bom pé Tá se recuperando Cara Mas É tu que vai ficar Essa noite aí Vigiando A Kat Tem que dormir Cara O que eu vou fazer agora? Eu tenho que mandar Alguém procurar A coisa O Bruno não dorme Também Bastante tempo Até que pariu Eu tô fudido Em pessoal Essa música aí Melo Melo Dramática Tocando no fundo Vamos lá Kat Fica dormindo Aí pra descansar Aqui vai vir Já dessa vez Vai ser o Bruno Com uma faca E o pé Vai ficar Vai coletar Vai coletar Não tem nenhum perigo Nessa casa Então tu pode coletar Vamos levar aqui Um pé de cabra E uma pá E já eras Vamos lá Nessa casinha Pegar tudo Que a gente não pegou ainda Chegamos aqui O que eu deixei Aqui na frente Vamos ver Ah Cartucho vazio Pra fazer munição Mas não Por enquanto Eu não quero isso ainda Eu quero recursos Aqui o que eu deixei aqui Vamos ver Açúcar Não quero açúcar Ali embaixo Vamos ver o que tem ali embaixo Aqui o menino Tá fazendo um bom trabalho Realmente Eu concordo contigo Sem ela A gente estaria fudido Agora Não ia estar conseguindo pegar Esses itens Que devem estar escondidos Dentro desse armário Vamos lá Vamos arrombar agora O pé de cabra Ainda bem que só tem um rato Aqui Escutando nossos barulhos Eu acho que a gente Pode estar pegando o rato Com uma armadilha Pra estar comendo ele também Não sei Vamos ver o que tem aqui Um cigarro Vamos estar matando Então aí A vontade do Bruno Com um cigarrinho O que tem aqui Cachaça As coisas ficam mais fáceis Quando você bebe Pelo menos é o que dizem Bom produto de troca É um bom produto de troca Realmente E aqui tem materiais Pra gente estar montando aí Uma arma Então quando a gente quiser Montar uma arma Tem tudo aqui já Mas o que eu quero agora São recursos Mano Eu quero estar aumentando aí A nossa produção No nosso abrigo Eu quero montar Algumas barreiras Algumas barricadas Mas pra isso Eu tenho que estar Melhorando a nossa casinha Né mano Nosso abriguinho Bom Conseguimos oito materiais Total Isso não é muito Mas vamos fazer o seguinte Vamos ver O quanto de material Que a gente consegue Com esse álcool Aqui Com essa bebida Com essa cachaça Trocar com o mercante Enquanto isso Vamos fazendo já Nesse mesmo vídeo O arrombamento Do local Ver o que tem por tudo Aqui pra no próximo vídeo A gente vir novamente Nessa casa Vocês vão se enjoar De ver tanto essa casa Nos vídeos Mas é necessário Tá pessoal E vale muito a pena Estar fazendo isso Bom Aqui tem um negócio Diferente Panfleto jogado no chão Essa é uma hora De operação Antiterrorista As pessoas Que ainda estiverem Na cidade Serão consideradas Simpatizantes Do terrorismo Para sua segurança E de sua família Saia de Pogoren Imediatamente O exército Garantirá Sua passagem segura Ninguém acredita Neles Depois de um massacre De grave Será que esse exército Então aí Massacrou muita gente Em grave mano Ou será que foram Os terroristas Bom Não sei Vamos ver O que a gente tem Por aqui Bastante material E madeira E aqui Vamos ver Café Ah viu A gente precisa Desse café Deixar uma madeira E pegar esse café Aqui Para não deixar A Katia ruim Tem um tabaco caseiro Usa o tabaco caseiro Para fazer cigarros Não é tão bom Quanto o verdadeiro Mas nós mesmos Podemos cultivá-los Baseado Baseado é feito A partir de algumas ervas Exala uma fumaça Fedida e tóxica É né Bom estar usando esse daqui E olha só O que encontramos aqui Peças de armas A gente poderia pegar Para estar fazendo Mais uma faca Para nós E algumas peças Também Para estar podendo Fazer um upgrade Melhor Na nossa casa Além de alguns livros Para estar queimando ali Para fazer combustível Que também é muito bom Vamos tirar Essas compras daqui E ver o que tem aqui E se eu não me engano Esta pá Tem tempo de duração Assim como O pé de cabra A gente pode estar vendo aqui Que está foda o negócio Já está acabando Então vou ter que estar Montando mais uns Nos próximos vídeos Bom pessoal Então eu só vou ver O que tem por aqui E acabar esse vídeo Por aqui Beleza Bom mais café A gente pode carregar Fertilizante E mais Peças de armas E peças Bom pessoal É isso daí então Espero que vocês Estejam curtindo Essa série Do This War of Mine Agradeço a todos Que me apoiaram Desde o início Com ela Deixando os likes De vocês Os comentários Muita gente Está gostando da série Pena que não é também Uma grande proporção Do canal Que está assistindo Aos vídeos Mas tem uma pequena Porcentagem aí Que está gostando Então eu vou continuar Certo? Porque é uma coisa Diferente É um jogo diferente Estou curtindo também De fazer vídeos dele E ele é muito bom Beleza? Então é isso aí Pátria Carla Valeu Falou Deixem os seus likes E favoritos Se inscrevam no canal Caso ainda não forem inscritos E baixem aí A extensão Para o Modzilla Firefox E para o Google Chrome Que avisa vocês Assim quando um vídeo novo sai Ela está aí na descrição Do vídeo Certo? Então é isso Um grande abraço a todos E fui!